Teste de ensino fundamental pra IAEA fazer e vamos testar o nível de mulice. Não, não, não. Cara, eu tô muito tempo sem estar na escola, velho. O que faz, velho? Faz, por favor. Teste de conhecimento gerais do ensino fundamental. Reunimos questões das provas diárias de escolas de ensino fundamental de 10 países para elaborar este quiz. Depois de testá-lo em uma pequena amostra de participantes adultos, apenas 2% do grupo respondeu todas as perguntas corretamente. Por favor, não consulte a internet ou peça para alguns amigos enquanto realiza este teste. Em qual planeta vivemos? Na Terra. Ah, isso é verdade. Qual é o maior oceano do mundo? Eu acho... Não, eu tenho certeza que é o Pacífico. Ou é o Pacífico. Edu Oliveira nos enviou sem bit. Oi, IAEA. É o Pacífico do Atlântico. O que é o Pacífico do Atlântico do Atlântico do Atlântico? Luke enviou sem bit. Teste, teste. Ó, não sei essa porra aqui não, véi. Ó, um... É onze. Luke Dias é faixa amarela. IA, IA, U, Z. É amiga. É amigona. Salve, esquisita. Salve, tá salvo. Qual é o menor número primo? Will 15.000 enviou cinquenta bit. IA, IA, U, Z. Que saudades dessa lá é precária e com menos mil de QI. IA, IA, U, Z. Que saudades dessa lá é precária e com menos mil de QI. Pera, o que é um dia? O período de rotação da Terra em torno do Sol. Um período orbital. Metade do período de rotação da Terra em torno do Sol. Meio período orbital. A Zira 33 é a faixa amarela. Dois meses e contando. Já perdi toda a minha sanidade mental. Cara, muito obrigado pelos três meses, cara. Estou aqui junto. Vamos pensar, vamos pensar. Ó, se um dia tem vinte e quatro horas. Só que vinte e quatro horas ele nem sempre tá... Pera, o que que eu tô falando? O que que é período orbital? É quando ele gira? Pensa, IA, IA. Pensa, IA. Só toma cuidado pra não fritar o cérebro. Ah, é o primeiro, mano. Porque, ó, ele tá rodando o Sol. Não, não tem nada a ver. Cara, eu acho que é isso. Qual a temperatura normal de um corpo humano? Isso que eu sei. Possível errar. Trinta e sete. Quantos ossos possui o homem e o mulher adulto saudável? Duzentos e seis. Qual é a fórmula química da água? H2O. Uma atum dela enviou sem bit. Evita pensar. Saudade dela é precária dessa esquisita. Eu tive isso na faculdade. Evita pensar. Saudade dela é precária dessa esquisita. Salve. Quem inventou corrente alternada? Como é que eu vou saber? Ó. Eu nem sei o que é uma corrente alternada. Ó. Eu vou chutar essa aqui, mano. Quem mais tem cara de que faria um bagulho desse? Esse cara aqui, mano. Onde nasceu Albert Einstein? Nossa. Como que eu vou saber disso, mano? Luke enviou 50 bit. Teste. Teste. Alemanha. Mas é que ele tem uma carinha de... americano, né? Alemanha. Você está dirigindo a... 90 km. Ah, mano. Tá. 56 MPH. Não sei nem que porra é essa. E uma rodovia. Quanto tempo levaria pra andar? 45 km. 28 minutos. Ah. Pera. Tá pensando demais. Basta marcar. Alô, chat. A perda de ti está de volta. Uma hora. Qual dos seguintes planetas é mais próximo da Terra? Puta que marinha. Calma. Eu acho que é Marte. Luke fortaleceu com 50 reais. Teste. Sabe o que eu acho que é Marte? Porque eu não teria tanto filme indo pra Marte, velho. Se fosse muito longe, ninguém ia pra Marte. Qual foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Mas que tá de meme, pô. Luke enviou 50 bit. Teste. Teste. Mano, eu não sei nem quem foi o primeiro presidente do Brasil. Eu vou saber dos Estados Unidos. Vou citar também. Thomas. Qual das cidades abaixo é a capital da Austrália? Sydney. É Sydney. Tem quase certeza. Não, é Sydney, será? Pera. Onde fica a Austrália? A Austrália fica pra... Camberra. Camberra. Acho que é Sydney. Qual língua é falada pela maioria das pessoas nos Estados Unidos? Não é possível errar essa, né? Seu irmão está comendo sua pizza. Que tipo de palavra é a palavra seu? Bancarionou o B faixa laranja. Salve, Iaia. Três meses aqui e eu não aprendi nenhum golpe de judo. O único golpe que eu sei dar é escamar os clientes no banco. Todo sucesso pra você, TMJ menor que 3. Tamo junto, cara. Calma, velho. Mano. Não é substantivo. Não é um adjetivo. É um adverte. Alexandre Suss fortaleceu com o Prime. Linda e mula do jeito que eu gosto. É um pronome. Cara, eu não sei o que é um pronome, velho. É alguma coisa com nome. É um pronome. A área de um determinado triângulo é de... Cara, eu tô fazendo o Enem? Eu tô fazendo o Enem? A galera começa a se matar porque eles começam a olhar a Iaia pensando. Socorro, eu tô morrendo. Meu olho tá queimando a Iaia. Isso aqui é difícil, velho. Cara, ela tinha que fazer um teste de IT. Não é possível. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. A área de um determinado triângulo... Jajumundo vira um ovo cozido de tanto que tu tá fritando esse cérebro. É de 20 centímetros e sua base é de 5 centímetros. Qual é a sua altura? Como assim, cara? Mano, não é nem eu pulei todas as... As questões de... De exatas. Irei fazer o mesmo. Calma. Acho que eu tenho que pensar só um pouquinho aqui, mana. É 4. Qual é a hora do relógio? Meio dia e meia. O relógio não está funcionando corretamente? Como assim? Pô, como que você vê se ele está funcionando ou não? 50 bit. Ainda bem que seguiu a carreira de stream, não de médica. Ainda bem que seguiu a carreira de stream, não de médica. Júza o fortaleceu com R$7,77. Boa tarde a todos. Como assim? Venho por meio desta invocar a sessão e a ativa extraordinária. Como assim? Orientado pelos melhores advogados, venho pedir a remoção da minha pena no chato após um mês de reclusão. Cara, eu fui reprovado, velho. Não houve quebra de conduta. P. J. L. P. F. Tá, eu acho que foi só as dias altas, pô. Yeah, yeah.